Na vida nem tudo é flor, passamos por lutas e dor Precisamos seguir em frente com o espírito consolador Você não pode parar, você não pode parar Espera no seu Senhor, Ele vai te ajudar Você não pode parar, você não pode parar Espera no seu Senhor, Ele vai te ajudar Na vida nem tudo é fácil, precisamos de fé e firmeza Deus sempre está conosco e nos ajuda na fraqueza Você não pode parar, você não pode parar Espera no seu Senhor, Ele vai te ajudar Você não pode parar, você não pode parar Espera no seu Senhor, Ele vai te ajudar Espera no seu Senhor, Ele vai te ajudar Na vida nem tudo é luz, existem treva e escuridão Jesus é o caminho e luz, Ele é nossa salvação Você não pode parar, você não pode parar Espera no seu Senhor, Ele vai te ajudar Você não pode parar, você não pode parar Espera no seu Senhor, Ele vai te ajudar Espera no seu Senhor, Ele vai te ajudar Espera no seu Senhor, Ele vai te ajudar Espera no seu Senhor, Ele vai te ajudar